É isso aí! Chegou o momento, hein! Chegou o momento! Projeto Disputa! Tadala vs Cavalo! Que vai ser o meu rapé, né, Leandro? Quem? Cavalo, né, velho? Você vê que porra que você fez ali de execução, meu Deus? Comprar uma pedagoga do... Pelo amor de Deus, aí eu vou postar no... Eu vou postar no... Cavalo Manco? Passando o cavalo não tem perna, né, pai? Independente se é fino ou não... Nossa, agora eu fui humilhado! Não dá pra me arrumar a escolher aqui, né? Eu não sei de nada! Quando eu der um tapinha nas tuas costas, tu vai puxar essa merda... Como se não houvesse amanhã! Tu vai puxar esse peso como se o peso fosse papel! Tu vai puxar esse peso como se fosse um simples pedacinho de papelão! Tá entendendo, Tadala? Sim! Vem, porra! Bora, Tadala! O que é isso? Bora! Puxa! 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 Que execução ridícula! Puxa! I Can Open! Puxa! I Can Open! Well... ... I Can Open! I Can Open! I Can Open! Ito τā 7 C U N